Finalmente a criptomoeda Shiba Inu traz uma data oficial pra gente galerinha sobre o lançamento aí da Shibarium Isso aqui é uma data oficial, o próprio desenvolvedor aí colocou a data pra gente É importantíssimo vocês acompanhar essas informações para vocês se posicionar na criptomoeda Shiba Inu E na criptomoeda Boni que faz parte do sistema Shiba Inu Antes de mostrar a informação pra vocês, a data certinho, o que que vai acontecer Vai ter um evento gigante pra mostrar toda a Shibarium funcionando, lançamento da Shibarium A gente vai mostrar aqui pra vocês, olha que o Shiba Inu toma oportunidade do mercado incrível Tá bem barato aqui pessoal, mas o gás da rede, o Boni, se valorizou muito depois dessa informação Olha aqui ó, subiu mais de 20% nas últimas horas aí E como eu vinha falado aqui no canal pra vocês, eu sempre falei e ressalvei vocês aí Que o criptomoeda Boni, como é o gás da rede da Shibarium, poderia ter altas grandes Então a gente pegou ali a Boni e indicou pra vocês a comprar de 60 centavos de dólar Quem comprou hoje tá fazendo o dobro aí de lucro Mas calma galera, podemos ter lucros maiores ainda com o Boni Porque o Boni é uma criptomoeda que vai ser o gás da rede da Shibarium E também ele vai ganhar muitas listagens Depois desses anúncios que vai sair aí, que o Shytoshi vai fazer pra gente Eu vou mostrar as datas pra vocês certinho, os Twitter oficiais dele E aí vocês vão poder fazer muito lucro, então paciência aí Mas é claro, a criptomoeda da Shiba Inu vai se valorizar mais ainda Porque com a chegada da Shibarium, a criptomoeda da Shiba Inu A gente sabe que vai fazer queimas, vai ganhar queimas absurdas, agressivas Em cima do Boni ali E vai ser queimado trilhões e trilhões de moedas em 3 a 4 meses Aí vai ser diminuído muito o supply de Shiba Inu Podendo chegar a casa de bilhões Só pra você ter uma ideia aí Se Shiba Inu chegar na casa de bilhões Hoje ele tem aqui 589 trilhões de moedas Se chegar em bilhões, a gente pode comparar com o Dogecoin O Dogecoin tem apenas bilhões de moedas Pessoal, olha aqui ó 140 bilhões de moedas Então Shiba Inu chegando, vai chegar sim a Shiba Inu em bilhões de tokens Vai ser queimado muito o token E aí a gente projeta, essa projeção a gente faz junto com o Dogecoin Porque o Dogecoin chegou a 6 centavos de dólar Mas Dogecoin no seu auge lá no bull market Ele chegou a 65 centavos de dólar Então se o Shiba Inu com a chegada de Shiba Inu diminui aí Totalmente o seu supply pra bilhões Vamos ter sim pessoal Shiba Inu aí a centavos de dólar O sonho pode acontecer galera Então isso aqui é realidade Fiquem atentos às informações que eu vou passar agora pra vocês Não esqueça do like, se inscrever aqui no canal Entra no grupo do Telegram pra ficar ligado Porque isso aqui é real galera Olha aqui ó Vamos falar pra vocês sobre a postagem aqui ó Do próprio desenvolvedor Shiba Inu ecossistema Vai ser apresentado aí em Toronto no Canadá E essa apresentação vai ser ali pessoal Uma data específica aqui pra vocês verem O Shytoshi e o desenvolvedor líder do ecossistema Ele confirmou oficialmente aí Que vai ter vários patrocinadores de vários eventos futuros em Toronto Dia 13 e 17 de agosto de 2023 Esse aqui é o blog oficial dele Aqui o Twitter oficial E ele falou nessa postagem que será apresentado o Shibarium Então o Shibarium vai ser apresentado na conferência E ele fará o discurso utilizando o recurso de inteligência artificial Será que teremos novas inteligências artificial junto com o Shiba Inu? O evento vai ser um evento bem dizer mundial Um documento oficial do ecossistema Shiba Inu E vários lançamentos e projetos da marca também Vai revelar em várias especificações abrangentes do Token Treat Pra quem não sabe, o Token Treat vai ser um novo token ali Outro token, tá? Não tem nada a ver com o Shibarium Mas ele vai ser um token ali Apenas ali do metaverso E ele também sugeriu discussões sobre Antecipado da Shibarium Sobre coisas antecipadas da Shibarium Na camada 2 Que pode ser revelado no mesmo dia E no mesmo dia, significado, pois a marca tem um terceiro aniversário O Shiba Inu na criação da rede da Etero Shiba Inu então vai conseguir chegar ao terceiro ano de existência E muitos achavam que o Shiba Inu ia acabar Não, vai ter um bear market O Shiba Inu vai desaparecer Os desenvolvedores não vão fazer nada E ele também, nessa conferência, promete apresentar o Hackathon Pra quem não sabe, o Hackathon é tudo Tudo que envolve ali a plataforma de Shiba Inu Tudo que tem no Shiba Inu metaverso Vai ter ali a Shibar O Shiba Eternut, outro joguinho que tem ali O Shibosh, então vai ser tudo explicado Como que vai funcionar E novos desenvolvimentos chegando No próximo dia, haverá uma nova parceria com o projeto de desenvolvimento Shibaru Tech e Unification De acordo com o líder do Ex-Sistema Shiba Inu Estrutura descentralizada Descrito documento final Vai ser aí o esforço da colaboração Projetos descentralizada Pra o Shiba Inu Estabelecer uma base sólida O token boni aí do Shibaru Será crucial por controle de suporte Tecnologia dentro do Ex-Sistema Shiba Inu Dao E o Tweet, esse token novo Supervisionará as iniciativas da comunidade E promoverá melhorias Enquanto o Lish fornecerá proteção e exclusividade A comunidade Então galera A Shiba Inu Está aí pra lançar o seu Shibaru Isso a gente vem falando faz tempo aí E é o terceiro ano consecutivo Que a gente está aí Em cima da criptomata Shiba Inu Acumulando tokens Porque eu acredito muito no potencial desse token Shiba Inu Que ele um dia vai alcançar aí O seu bull market Quando chegar no bull market Com a entrega aí Da Shibaru Ele vai alcançar um dólar Porque ele vai queimar muito token Ele vai queimar agressivamente ali Parte das transações do Shibaru Vai ser pra queima de Shiba Inu E aí né galera Então tem que aproveitar os fundos A gente vê aqui o Shiba Inu Que o topo mais alto Que ele teve aqui Foi na época de 2021 Onde muita gente ficou milionário Multimilionário Porque o cara comprou aqui né Postou nos fundos E aí ele fez ali corte de 2 a 3 0 Isso a gente está falando lá em 2021 No próximo bull market O Shiba Inu Pode romper até a casa de centavo de dólar Com a chegada do Shibaru Como eu falei pra vocês Em comparação ali com o Dogecoin Por causa da questão aí De bilhões de tokens Que Dogecoin tem Hoje o Dogecoin A gente compara com o Shiba Inu Porque é a maior comunidade De criptomoeda meme né Que existe É o que tem mais valor no mercado Aqui no Cormacicap A gente vê aqui na tabela aqui Tá em oitavo lugar né Depois do Bitcoin Tá em oitavo lugar E o Shiba Inu Logo só aqui embaixo Pessoal aqui ó Em décimo novo lugar Então com a chegada do Shiba Inu Ganha essa aqui O capitalização E queimas É aí pode alcançar aqui ó O Shiba Inu Hoje tem 4 bilhões de dólar Vale o Shiba Inu Hoje E o Dogecoin vale 9 Então se diminuem muitos tokens aqui A valorização que pode ser agressiva Pessoal Pode ser agressiva Para os próximos Vamos dizer 2 anos Então o Shiba Inu É um investimento a longo prazo E essa apresentação ali Que vai ter em agosto Pode fazer Shiba Inu Aí já fazer A galera ganhar muita grana Aí Já tem gente conquistando a grana Como eu falei com vocês Aqui com o token bone Que vem disparando Essa oportunidade A gente passou no canal Falava várias vezes né Inclusive Muitos comentários negativos Dizendo não Você não vai dar nada né Esse bone não vai valer nada né Bobo quem compra né Bobo quem não comprou Porque a gente falou Quando tava em 67 centavos Hoje tá 1 dólar e 27 Inclusive Ainda não pegou Seu maior Barra alta né Que mais quase 3 dólares Na verdade são 3 dólares No Bom Market Então no Bom Market Se eu tô aqui Com a chegada do Shiba Inu Vai tá valendo quase 100 dólares Isso aqui pode Me cobrar depois Se não vai ser isso Pessoal Porque Ele vai ganhar listagem Vários corretores Ele vai ganhar listagem Corretora gigantesca Tá Nesse Bear Market Ele ganhou listagem Na UKX Na GateON No Robo Vai vir Binds Vai vir Coinbase Vai vir Kraken Vai vir O Coin Vai vir vários corretores Pessoal Isso se não vir Já em agosto Já listagem né Dessas corretoras Lá nesse evento Se eles não vão firmar listagem Então Que que eu digo Pra vocês Espera um pouco Esse token Corrige um pouquinho Essa alta aqui né Porque a empolgação Da galera aí E aí você pode Acumulando aí Nos fundos Assim como o Shiba O Shiba já dá Não Já tá na hora de comprar Já tá na hora de acumular Se acumulando 100 dólares 200 dólares 100 reais 200 reais 300 reais Daqui 2 ou 3 anos Ele vai tá valendo Muito mais do que isso aqui Porque vamos estar Num boom market galera Vamos tá com o Bitcoin Parando aí Subindo quem sabe 50, 70, 80 mil dólares Por unidade E trazendo Arrastando os criptométricos Pra cima Aí o Ethereum Na camada 2 E com o Shibaru né Também 4, 5 mil dólares Então Boba quem fica esperando Boba quem não investe Quem fica comprando Criptomoeda Que não vale nada No mercado Que fica aí Perdendo tempo Com lixos No mercado Sempre explico Pra vocês galera Vai comprar Criptomoeda Separe sempre Aqui ó Top 1 Até a top 4, 300 400 Tem que garimpar muito Ainda pra achar Mas sempre fiquem Ativos que prometem Algo Mas cumprem Tá Cumprem E estão há um tempo No mercado Então o Shiba Inu Vai fazer 3 anos De mercado E tá em todas As corretoras possíveis Se você quiser Dequilo Você pode comprar Qualquer uma Coinbase Binds E aí você consegue Acumulando aí E no próximo boom market Você vai dar dando risada E muita gente Que perdeu tempo Comprando criptomoeda Que não tem Nenhum projeto Que chega do dia Pra noite E nem tem ranking Aqui no CoinMarketCap Nem tem aí Valorização Nem tá no top 200 Top 300 E aí Ficam com promessas Falsas aí E tirando vocês Da jogada Que a jogada qual é É a jogada certa Você está comprando Acumulando Essas moedas Que estão aqui Dando sopa No mercado No bear market Oportunidades aí Pra você fazer dinheiro De verdade Então Acumulem Shiba Inu Acreditem sempre Vai vir alto Então essa notícia É importantíssima Pra vocês Então em agosto Esses eventos Que vão acontecer Oficiais Vão nos mostrar Mais potencial Da Shibara E também Vamos nos mostrar Até quem sabe O lançamento oficial Logo logo Pra que a gente Faça muito lucro E conquista A liberdade financeira Galerinha Então vou ficando Com o vídeo É isso aí Valeu